. Ator de pouca mídia, Duda Nago está em evidência no momento por estar noivo de Sabrina Sato, com quem espera uma filha, ainda sem nome. Em entrevista a Redetive, ele falou um pouco mais sobre o seu relacionamento com a Japa. . Essas coisas, roupa curta, ainda me incomodam. O tamanho das roupas do carnaval, se eu pudesse opinar, aumentaria em 10 vezes. . . Então tem esse lado da exposição, mas o comportamento dela é impecável. Nunca me colocou em situação desagradável. . Sobre as brigas que eventualmente tem com a apresentadora, Duda contou dois pontos. Ela é uma pessoa engraçada, sem saber que é engraçada, e isso é muito engraçado, risos. . . . Ela chega e tem uma reação espontânea, eu dou muita risada, ela diz que está falando sério, e eu digo, então fala mais. . . Isso salva nossas doutoras. Sobre os cuidados que sua amada ainda inspira, ele contou dois pontos. Sabe, quando você vai na montanha russa, e o cara pergunta. Com emoção ou sem emoção? . . Então, esse período de poucos meses foi com emoção, nível arde. Ela ainda não pode fazer tudo, mas pode caminhar, subir uma escadinha ou outra, conversar, sobre a quantidade de filhos que quer ter, ele disse. A nossa discussão vai entre três ou quatro. . . Eu brinco que abrimos a porteira, vai ser uma produção em série agora. Eu gostaria de ter cinco, mas me contento com quatro. . Para ela, três está bom, afirmou. Para o programa TV Fama, Duda contou como está sendo feita a escolha do nome da filha. . 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